Galera, estamos começando aqui mais um vídeo e hoje eu vou reagir nada mais nada menos que Renato Garcia, é isso mesmo Hoje ele comprou um carro novo e bora ver qual carro é esse, eu não vi o vídeo ainda Vamos clicar junto com vocês aqui pra ter as primeiras impressões sobre o carro novo dele, ok? Bora lá ver, então já deixa o like, se inscreva no canal e diga aí quais tipos de vídeo vocês querem que eu reaja aqui no meu canal, ok galera? Deixa de enroção, bora pro vídeo, já tá, o vídeo já tá aqui na tela já Vamos dar um, deixar aqui no, diminuir a minha tela E bora lá É, na verdade galera, ele já fez 10 vídeos sobre o carro novo Então, praticamente já paga o carro, os vídeos que ele faz Aí agora vai ter mais 20 vídeos sobre esse carro novo Esse cara sabe ganhar dinheiro no Youtube, né velho Não tem jeito, não tem como não É, 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 é foda demais E a parada que eu tanto queria, mano, era um carro que nenhum Youtuber brasileiro tenha E um carro também que seja um pouco difícil de achar no Brasil E eu encontrei, então galera, esse é meu carro novo Caralho, mano Mano, olha a frente desse carrão, velho Que cara de mal Você chega assim de noite ao invés de carro aí, você fica com medo Mano, olha essa roda desse carro, velho Mano, olha esse carro aí, velho Você tá doido, mano Caralho, que lanterna, velho Muito bonita essa lanterna, né velho Você tá doido, mano Olha, velho, essa interna Oxi, Maria, toda caramelo Top demais, velho Renato acertou no carro dessa vez, né Se eu falar a verdade, ele acertou mesmo Então é isso, galera, é isso mesmo Caralho, eu comprei um Dodge Charly, acho que é Charly Charly, Charly Charly Mano, juro, eu comprei que eu nem sei direito que carro que é esse Mas eu sei que é um carro exclusivo É um carro de 807 cavalos Esse aqui é Caralho, é rápido, velho 807 cavalos é muito rápido, velho É tipo um Hellcat, só que ele é acima do Hellcat O Hellcat, o Dodge Charly Hellcat Ele tem 710 cavalos Esse aqui é um Jay Blake Ó, vem aqui, ó Vem aqui dentro, ó Tá escrito ali, galera, ó Jay Brake O que que significa isso? Que ele é zica Não Jay Brake significa fuga dos presos Oxi É, fuga da prisão Tipo, tem vários tipos, velho Fuga da prisão É como se fosse um monstro já ao lado que tá Que deu fuga Mano, lembrando É um carro que eu não vou saber falar muito agora Porque realmente não tá muito comum no Brasil Mas, ó Ele tem essa frentona aqui, ó Ele tem... Você vê que um carro é foda Esse aqui quando ele tem essa entrada de ar aqui, ó Mas é um motor V8 Supercharger, tração traseira É tipo um Dodge Hellcat Porém é Jay Blake Ele é mais que um Hellcat Ele também vem com umas rodas diferentes do Hellcat, ó Realmente esse aqui é do... É do Jay Brake Mano, Jay Brake é tipo, mano Fuga da prisão É babu e zica Significa isso na tradução Fuga da prisão O bagulho é louco Aí tem aqui, ó Que é tipo um... Um Hellcat, né Um gato... Meio... Atrás dele, mano É um carro muito grande Juro Olha esse aqui, ó Eu tenho 1 metro e 86 de altura Olha esse aqui É muito grande Aí vem com essa traseira Nervosa E outra, Bruno É meu primeiro carro a zero quilômetros É um carro 2022 zero quilômetros Caraca! É zero quilômetros esse carro Você é o primeiro dono? Não, aí que tá, mano É Chegou dos Estados Unidos Um cara importou Rodou algumas milhas com ele Então não é aquele carro zero quilômetros da loja Mas é zero zero Tá ligado? Muito bonito esse carro Gostei da imagem Pra falar a verdade Os moleques lá vão se impressionar quando vê esse carro aí, velho Você tá doido Um... É meu primeiro carro zero quilômetros Mas eu não tô indo na loja, tá ligado? Um dia você vai fazer isso Que eu sei que você tem Porque esse carro não tem na loja Não é ir lá na... Na Dodge e falar Eu quero comprar um... Um Dry Brake Não, esse aqui só é importado O que mais, mano, que eu posso falar? Na linha da Dodge Tem as... Tem três linhas Que é o primeiro Hellcat, Dry Brake E o Demon Que é o top de linha Sabe o que separa o Demon do seu? Hum... 40 cavalos só O Demon mais pica que esse ainda Ele é mais pica porque tem um pouquinho de design diferente E 40 cavalos a mais Caramba, esse eu não sabia É... Não, são quatro modelos então Tem mais um então? Tem um... É, 400 cavalos Aí tem um Hellcat de 700 Que é o João dos Pica Aí tem o Dry Brake E aí deve ter o Demon Eu acho que nem tem no Brasil, né? Mano... É isso É, a interior Entra lá, Bruno Pra gente mostrar Mano, interior... Meio que... Não é um beige, não É tipo... Caramelo É tipo um caramelo ou café Bem, bem gostosa essa cor É... Eu vou ligar aqui pra vocês verem Entra aí, Bruno Mano, barulho de ventão é muito massa, né? Veio Cê tá doido Eu amo demais barulho de ventão Ó... Teto solar Ô, boa Brasileiro gosta de teto solar Mano, eu gostei dessa... Dessa manopra aqui, ó Deixa eu mostrar daqui, mano Olha que louco Olha que louco, mano O cockpit dele Lembrando que ele é 2022, ó Olha como ele é zero quilômetro, ó Ele tem apenas 271 milhas Caraca Isso vai dar 500 quilômetros e pouco É, praticamente zero quilômetro Mano, cê foi ali pra Porto e voltou O cara foi pra Porto e voltou O cara foi pra Porto e voltou Isso, isso, praticamente isso Aqui também, é... Eu acho aqui em milhas também Ela vai ter 220 milhas por hora Que vai dar uns... Faz 220 vezes 1.7 Faz aí no clã do solar Isso é muito ponto, né, gente? É... Muito longo, né, o carro O trooper charging que ele faz aquele barulho Eu não vou ver, eu não vou ver Depois eu vou mostrar pra vocês Chave? 340 340? 340 Vou acelerar aqui pra vocês e, ó Que isso, né? Mano, e aqui, ó Muito top, velho Será doido Mano, juro O carro acabou de chegar Eu não sei mexer em nada do carro Nada, 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 nada Eu comprei realmente sem saber O carro que eu tô comprando Por quê? Ele entrou muito no que eu queria Ele entrou no que eu precisava Um carro que nem o YouTube tem Nem o YouTube tem no Brasil Um Dodge Charger Não sei se é Charger ou Challengue Esse aqui, não Eu vou ver aqui Juro, eu não sei mesmo, mano Você é sério mesmo? É... É que, tipo assim, o cara falou Quê? Tá chegando um carro muito especial pra você E chegou esse aqui É... Tipo assim, você não tinha informação Você sabe que é uma Porsche Ou uma Ferrari Agora um Dodge? É mais difícil? É... Eu... É porque tem dois tipos de Dodge Dodge Charger e o Dodge Challengue É, mano, é um bagulho muito louco lá É dois carros diferentes Olha que é o Dodge Charger e o Dodge Challengue É isso aí Ah, prefiro o Challengue O que o Renato comprou Outro é... É... Parecendo mais com uma Porsche Na verdade, galera Esse aqui, ó Olha aí O de... Se ser esse O de lá Parece mais com uma Porsche Na verdade, assim Olhando assim a frente dele E o... A frente do... Challengue... Me enganou, velho Ser doido Me enganou demais E aí Mais ou menos É o mesmo carro Mesma estrutura Mesmo motor Mas é diferente Bruno, agora vai ali na frente E tenta filmar o barulho que ele faz, mano É... 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 É, velho Imagina quando o... O... O Renato... Colocar... Escarpizão nesse carro aí, velho Vai ficar um barulho top demais, né, velho O que é isso? Uma Fórmula 1? Mano, é isso, ué. Você já falou das chaves dele? Ele explicou pra mim que a chave preta dá só a passeando os cavalos. E a chave vermelha libera os 807 cavalos. Mas ele explicou o que pra mim, mano. Ele vai andar menos que minha antiga Porsche. Por quê? A Porsche é uma plataforma de carro que consegue colocar toda a potência dela no chão. Esse carro aqui não consegue colocar isso no chão. Além de ser um carro mais pesado que a Porsche, ele também não para reto. Ele sempre vai ser no drift de segunda, vai ser de lá na terceira. E aí, quando ele realmente sentar no chão, ele vai expor a sua cavalaria. E aí, é um carro assim, que me pegou de surpresa. Mas é o que tava que eu queria, tá ligado? Júlio, se fosse agora brunscolente, a MG GT GTR e um Charger, né? Um Dodge, na verdade, de Eyebrake. Eu ficaria ainda com esse, porque acho que pra conteúdo, esse que é muito mais massa. E eu acho que é um carro que eu vou curtir, mano. Eu acho que é um carro que eu vou voltar a ter aquela parada com o meu Camaro, Viu então, é um Muscle Car, é um carro que é... É o único carro que eu presto em todos os carros. Não é verdade, né, galera? Sério? Eles prestam quase em todos, na verdade. Muito. É, outra parada aqui, né, Bruno? Que eu cheguei. De todos os carros que eu tava vendo, esse aqui, ó, é quatro lugares também, ó. É. É, isso é diferente, ó. E é quatro dólares pra Sousa, né? É, pra você levar as lãvinhas, Bruno. É, mas o carro é seu, como que eu vou levar? Então é pra você levar, né? Não, vou te prestar. Ah, tá, então tá bom. Vou lembrar disso, tá? Mano, é isso, véi. É, é um... Só que eu tô muito perdido, porque realmente, é... Um dia eu quero explicar a história desse carro. Mas eu comprei esse carro muito no susto, mano. Juro, eu não vou explicar a história certinho, porque eu corto muita coisa aqui do vídeo. Mas eu comprei esse carro realmente no sustão, galera. Fui pra cá, comprei. Mas é um carro que eu acho que eu vou fazer história lá no canal. Vai ter muita história com ele, muito parada louca. Vou fazer muita história com ele ainda. O bagulho vai ser doido. O que mais dá pra mostrar dele? O cockpit eu quero o motorzão. Eu quero mostrar só no vídeo de eu mostrando o carro mesmo, tá ligado? Mas... Mano... Agora partiu Londrina. Partiu Londrina. Já vou fazer o primeiro rolê com o carro, mano. Eu não andei ainda com o carro direito. Você? Não andei. Ah, você vai comigo? Demorou. Mas você primeiro rolê com ele, e aí a gente já vai mostrar pros meus amigos. Porque, mano, não tem desse no Brasil. Jailbreak? Eu acho que é o único Jailbreak. Então... Olha a chave do bagulho, mano. Que louca. Mano, eu não sei o que falar, véi. Bruno, você sendo o primeiro cara que viu o bagulho. O que você achou? Mano, eu achei diferente de tudo que você já teve. O que você falou, chega mais perto do Camaro. Mas é totalmente diferente, muito mais forte. Mas aqui é outra proposta, mano. Acho que você vai voltar às raízes. Você acha? É, verdade. Sebraia, tá sendo um pouco Toretto, assim, ó. Isso. Tá sendo Toretto. É, o carro do Toretto puro, mano. Olha isso. Olha a frente desse bagulho, mano. Olha como a frente é braba. Olha isso. Esse carro tem um segredo que você vai contar. Aham. Ele tem um grande segredo. Onde eu vou contar. Cris, é o seguinte. Gente, o que você achou da minha nova aquisição aí? Mano, sem palavras aí. Que carro top. Eu tinha visto esse carro em filme, cara. Não tem muito. Você não é no Brasil que você vai ver. Ah, vou ver hoje um Charlie. Não, mano. Nunca vi. Eu vi Ferrari, outros carros assim, de luxo. Mas esse carro aqui, além dele ser um carro de luxo, né? Alto padrão. É um carro, sei lá, né, meu? É um carro pra monstro mesmo, né, cara? A cara dele é assustadora, né, meu? O carro é sinistro, cara. Que massa, mano. Você curtiu. É um carro bem... Meio vocável. Valeu, hein, mano. É nóis. É isso, cara. É, mas isso não adianta, não, tá, pai? E também eu quero dar um modelo, bagulho. Meio for de carona. Vou fazer o seguinte. Se você ganhar da nossa grande luta, que vai ser no final do ano... Aí você tá se preparando. Eu deixo você ficar uma semana com ele. Demorou? É. Vou botar isso aí, galera. É nóis. Marca aí. Beleza? Fechei o parano, mas ainda você não tá no... É, mas eu já não vou conseguir pilotar o carro, né? Renato tá bom. Lembrando, mano, que o carro é 2022. Zero quilômetro do ano. É, que não é, virou 2003, né? Fiquei o cara peio a pé de 2022, já chega em 2023. Mas é do ano, mano. Então é isso, galera. Agora eu vou fazer o primeiro rolê com ele. Se você gostou do meu carro novo, deixa muito like. Tamo junto, olha nóis. É isso, galera. Rapaz, eu gostei demais do vídeo desse carro, velho. Sinceramente, carro top. Carro diferente. E, velho, o VLT me ganha, velho. Aquele barulhão... Ainda mais que é mais forte que o Camaro, né? Então, eu não vou perder nenhum vídeo do canal dele a partir de agora. Eu sei que vai ter mais de uns 10 vídeos do canal dele. Sobre esse carro. Então, valeu, galera. É isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!